Oi gente, eu sou Laura Gabriela, eu sou Tawande Lorena, nós somos os Alacantos e esse é o Minha Música Hoje é dia de rock, bebê! Vamos aproveitar que esta é a semana do rock, dia 13 de julho, não sei quando você está assistindo esse vídeo Mas nós estamos lançando ele na semana do rock Sim, pra fazer de bandas de rock que influenciaram a gente durante a nossa adolescência E a gente vai começar com Raimundos Gente, Raimundos, gente, eu e a minha melhor amiga a gente ouvia no quarto Raimundos a todo o volume E eu não, gente, eram duas meninas, eu acho que eu tinha na época tipo uns 10, 11 anos, sei lá E eu ouço as letras hoje, cara, eu fico... Como é que a gente conseguia cantar aquelas paradas? Não passava, hoje não passava Aliás, várias letras hoje não passariam É, não passariam de jeito A galera ia ser cancelada em 2 segundos Mas, nossa, eu me lembro de ter passado momentos muito divertidos ouvindo Raimundos com a minha melhor amiga no quarto Tem uma história engraçada do Raimundos porque a minha mãe escondeu um CD meu do Raimundos Cara, e o CD nunca mais apareceu Eu não sei se ela jogou de fora, até hoje eu não sei onde é que tá esse CD Porque tinha alguns palavrões É, algumas coisinhas assim, um pouquinho... Segunda? A segunda banda é Iron Maiden Que, na verdade, cara, tu lembra quando a gente tava com o Joe? Que a gente começou a tocar, eu acho que foi até Waste in Love E aí ele, eu não sei se ele não reconheceu ou se ele não era muito fã de Iron Maiden E a gente falou assim Não, mas essa banda, essa banda, claro que você conhece essa banda Iron Maiden, Iron Maiden, Iron Maiden Aí ele, depois de, sei lá, uns 10 minutos Ele entendeu, tipo, qual banda que a gente tava falando Aí ele falou, tu lembrou disso? Aí ele falou assim pra gente Não, é porque Iron Maiden Eles não pronunciam o R, né? Iron Maiden Se falar Iron Maiden pra gente, a gente não vai falar o que? Oi? Quem? E uma coisa muito engraçada da minha relação com a Iron Foi que a primeira música que eu tirei de ouvido Porque naquela época Porque naquela época Tipo, não era tão fácil você pegar na internet E saber como tocava a música Hoje em dia tem vídeos que mostram passo a passo Tipo, como você vai tocar aquela música E foi a primeira música que eu tirei totalmente de ouvido Os dedilhados e tudo foi Wasting Love Não foi a minha primeira música de tirar de ouvido, não Mas foi a primeira música que eu ouvi A diferença que fazia o overdrive Na vida de um guitarrista Porque eu comecei, eu tirei e falei assim Caraca, por que que não tá soando de jeito nenhum? As notas estão certinhas e não tá soando de jeito nenhum Igual os caras tocam, o que que é? Aí quando eu botei o overdrive eu falei Era distorção Então, a terceira banda que a gente elencou Não é hierárquico E não é hierárquico Não é hierárquico E não é hierárquico Não é hierárquico, tá gente A gente não colocou em ordem de importância não Mas a terceira banda É Metallica Que foi na verdade uma das bandas que eu mais ouvi na minha adolescência Principalmente com 14, 15 anos E teve um álbum que eles lançaram Inclusive acho que foi até em 99 ou 98 Que era com a orquestra de São Francisco Era um álbum duplo E eu ouvi aquele álbum à exaustão Acho que foi um dos álbuns da minha vida Que eu mais ouvi E meu primeiro namorado Me ensinou a tocar Nothing Else Matters E foi bem marcante isso pra mim Que foi um salto na verdade No meu aprendizado de violão Tipo, essa música Quando eu aprendi a tocar ela Sabe aqueles momentos assim Tipo, a gente não tocava um monte de coisa E a partir de agora eu consigo tocar um monte de coisa Porque eu tirei essa música Ah, esse momento pra mim foi com Hotel Califórnia Eu falei a esse cara que eu zerei a vida Quando eu tirei Hotel Califórnia A próxima banda é Angra Eu ouvia Angra até furar todos os CDs Gente, eu ouvia muito Eu era muito viciada em Angra Realmente assim Gosto muito de Angra até hoje Ouço muito pouco Mas Acho uma banda foda E brasileira E os caras são muito bons É, eles são incríveis mesmo Realmente assim Eu ouvi mais o Todo mundo toca Muito, 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 muito Eu ouvi mais o Angels Cry E uma das músicas que eu mais ouvi foi Carry On Nossa Assim, mas eu não era tão conhecedora assim do trabalho Quanto você assim, com certeza não Pô, eu fui a vários shows Bom, Angra foi influenciou total Viveu bem o Angra A banda número 5 é Pink Floyd É uma unanimidade não burra É Porque Pink Floyd realmente é maravilhoso Assim, ouvir Cara, botar um fone de ouvido Muito bom Deitar E ouvir o Dark Side Na íntegra É uma experiência assim Dark Side of the Moon É, muito incrível A primeira vez que eu ouvi Dark Side of the Moon É Eu Gente, foi uma experiência assim Eu não sei nem explicar Eu não sabia o que estava acontecendo Porque uma música entra na outra, né Então você Parece que está dentro de um sonho, né Gente, vocês já fizeram aquela experiência de Com o Mágico de Ódio? Se você já fez Boa aqui nos comentários É muito massa É incrível, né É incrível, é incrível É incrível Embora Rock'n'Roll tenha se tornado Tipo, coisa de velho, né E que os roqueiros E que os roqueiros estão, tipo Passando vergonha adoidado, né Mas Pink Floyd, não Pink Floyd, não É verdade Né O Roger Waters veio aqui E fez, tipo Caraca, fez valer, assim, né Eu acho que isso me influenciou muito Na maneira como eu passei a entender O trabalho de um álbum, sabe Eu acho que foi tão emblemático isso que eles fizeram Que Realmente mudou, né É Mudou a maneira como alguém pensa em um álbum, assim É realmente Cara, e é tão teatral ao mesmo tempo, né Gente que vem do teatro É um negócio, assim, que Caralho, dá vontade de você fazer uma peça do Dark Side of the Moon Total, total Nightwish Gente, eu acho que o meu primeiro crush feminino foi a Tarya, gente A Tarya era, tipo Uma deusa Ela era uma deusa Como uma deusa Gente, tinha umas músicas, assim E foi uma primeira banda, assim, de vocal feminino, de rock'n'roll Que bateu forte, assim, em mim Eu falei assim, caralho, isso é muito bom E era muito diferente Gostei muito Eu me lembro até hoje, assim, quando eu ganhei o Oceanborn Tipo, eu lembro até hoje Tinha uma loja Eu morava em Blumenau na época E, enfim, aquele negócio, né Na internet você não tinha, assim, acesso Tinha já, né Essas plataformas de você baixar e tal Mas eu descobri em loja de CD também Mas, é, pois é Mas tinha uma loja em Blumenau Que é meio que lá que tinha tudo, sabe Era de rock, assim E lá tinha as camisetas E aí eu me lembro muito claramente, assim O dia que eu ganhei, tipo, o Oceanborn Tipo, meu Deus Eu senti, assim, que eu era uma pessoa realizada Tinha uma loja na Praça Sans Pena Que eu fazia Eu fazia sempre isso, assim Eu ia pra lá E eles tinham vários CDs E você podia escutar os CDs dentro da loja Ai, cara Isso é uma coisa que não tinha em Blumenau E aí você vê como a capa era uma coisa muito importante Porque a capa chamava muita atenção Verdade E aí, inclusive, principalmente, né Nas bandas de rock Que tinham as capas fodas Você ia lá Pela capa E ouvia as músicas Mas é muito sinistro isso Eu descobri várias bandas Nightwish foi uma dessas Que eu descobri, assim Ouvindo em loja É, eu conheci com meus amigos Mas é muito foda esse negócio, cara De lojas grandes em cidades grandes Porque no interior você não tem isso Tipo, é uma loja pequena Eles não têm condições de disponibilizar nada E eles também não Eles não têm todos os produtos que eles poderiam ter Porque não têm essa vazão Sabe? O mercado é muito menor Então eu tinha muita inveja Quando eu via na televisão Artistas grandes falando que Ai, porque ficava horas ouvindo na loja E eu falava assim Cara, que loja é essa? Sabe? A próxima banda é Pearl Jam Não só Pearl Jam, né O trabalho solo do Ed Beider também é maravilhoso Mas eu vi muito Pearl Jam Fui no show deles na Apoteose E foi um puta show Porra, é muito bom É, você viu shows, né Eu não vi É, muita show, sim Qual era o meu tempo que mais gostava? Ai, eu gostava muito de Van Flow O que é? O que é? Ainda essa make Tá vendo? Linda, não é mesmo? Tai Genari, gente Maquiadora linda, maravilhosa Pessoa incrível Fez especialmente pra gente Pra esse episódio do rock Yeah Segue ela no Insta Arroba Tai Genari, tá? A gente vai colocar aqui Hashtag Rubli Uh A próxima banda é Guns N' Roses Guns Conta da sua fase Não, eu tive muitas fases, gente Eu tive uma fase Eu era muito rock and roll, né Eu tive uma fase que eu era Que eu fui muito gótico E andava de, sobretudo, um 40 graus Rio de Janeiro, gente No Rio de Janeiro Era estranho em Blumenau Amor, em Blumenau também faz calor Você sabe disso Mas faz mais frio que aqui Era estranho em Blumenau A gente era zoado Porque a gente andava de sobretudo Tipo Imagina aqui Um coturno e tal Aí depois eu tive uma fase Muito que foi a fase do Guns Assim, eu era Usava calça rasgada E uma porrada de pulseira prateada Lápis de olho Camisa de manga rasgada O cabelo mais ou menos assim E curtia muito Mas eu gostava muito de Skid Row também Na real Eu gostava de Guns Mas gostava bastante Eu acho Não sei se eu gostava mais de Skid Row Do que de Guns Você gostava mais de qual? Eu não conhecia Na verdade eu não era muito de Guns, né Não? Eu falei pra ti já Antes da gente começar Essa banda Que eu, tipo Só conheço os clássicos mesmo Eu não sou muito aprofundada Nesse rolê Eu gostava mais de Iron Maiden Mais de Metallica Mais de Angra Mais de Nightwish Eu era tipo Mais metaleira, né? Eu era metaleira Tipo O meu desvio de curva Do metaleiro Foi com Kiss Foi com Kiss Entendeu? Kiss foi a parte assim Mais rock'n'roll Que eu tive Quando eu Na verdade Eu até quero adicionar aqui Porque eu acho que Kiss Foi bem importante pra mim Eu Quando eu descobri o acústico Da MTV do Kiss Eu ouvi assim Também exaustivamente E eu acho que isso Me influenciou muito hoje Porque os arranjos de cordas Dele eram incríveis Tipo assim Eles Eles Fizeram uns arranjos Com mais de um violão Que foram assim Sensacionais E arranjos vocais também Que a gente usa muito hoje Sim E Kiss Foi um show também Que eu vi na Na Apoteose Assim É impressionante Ver os caras ao vivo É um espetáculo, né? Fogo de artifício Saindo da Nunca foi Cara, é muito Muito incrível Rola o mesmo rolê Rola o mesmo rolê Do Ozzy, né? Eles tem uma identidade Tão forte visual Que é É impressionante É a primeira vez Que eu vi eles Sem make assim Eu falei A minha relação com eles Sempre foi muito mais A partir do acústico mesmo Eu descobri um pouco Depois também Tipo Esse acústico E eu me aproximei deles Depois da fase Mais metaleira mesmo Tipo Com 14 Pra 15 anos Eu fui bem metaleira E aí 16 17 Eu já fui Tipo Descobrindo os acústicos E tal É Aí fui indo pra esse lugar Bom gente É isso Se você gostou Deixa aqui seu comentário Sua curtida Compartilha Com quem você quiser compartilhar Não esquece de se inscrever no canal Ativa o sininho Ativa o sininho Das notificações Pra ficar por dentro De tudo Que a gente Tá falando aqui Porque A gente Quer se achegar mais É isso Espero que vocês tenham gostado De conhecer nossas Influências rock'n'roll Não esquece de se inscrever no canal 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 Não esquece de se inscrever no canal